Rock porra Solta a vinheta E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Abrobrices Quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo anterior É isso aí, valeu, vamos lá Continuar aqui E hoje eu vou falar de música Então Hoje ainda existe, é pouco Mas alguns anos atrás Uns 3 anos atrás assim Existia aqueles roquistas Porque existe o roqueiro e o roquista O roqueiro é uma pessoa normal Que escuta rock, mas o roquista É aquele tipo Eu, eu só escuto Vipnot, Link Park Evanescence Guns Rosas Sistematal Rock na veia e Funk na cadeia Eu sou mal Eu sou antissocial Eu sou suicida Mas não vive sem o todinho de manhã Porra, todinho é bom, cara Não fala mal de todinho não Que todinho aqui ó, da hora ó Acabou Bom, eu confesso que já foi uma pessoa dessa né Todo mundo já foi Eu usava aqueles negócios do braço assim Aquelas Spike Aquelas Olha só, tem uma foto minha aí de 2010 Acho que é 2010, é Olha só Que passado cruel Olha, eu ainda uso umas camisas assim, de vez em quando, tá? Mas eu parei com esse negócio de... Porque... Porra, tipo, as pessoas tem aquela imagem, sabe? Elas rotulam você E não é legal ser rotulado Tipo... Eu sou o roqueiro Eu sou otaku Eu sou gay Não, gay tem nada a ver Gay não é escolha Que que eu falei que... Corta isso aí não vai pro... Enfim, acaba gerando um troço muito ridículo Tipo isso aqui Otaku gótico Caralho, mano Porra é essa, cara? Que berda é essa, cara? Se eu vejo uma... Uma porra dessa na rua Eu taco fogo e saio correndo Também tem esses... Esses nomes escutas Essas denominações Tipo... Belieber Directioner Lovatic Ué, que bagulho escroto isso, né? A única que eu respeito aí é a... Demi Lovato Ai... Ela... Ela ficou horta Ai... Para! Você não sabe o que ela passou É... Eu sei sim, eu sei Ela passou um gilete no pulso Não seja esse tipo de pessoa Nenhuma das duas Então... Voltando ao assunto Tem gente que fala que isso é fase Pô, mas não é fase Tipo... Eu vou ouvir rock agora E daqui ao ano eu vou parar de ouvir rock Vou ouvir pagode Vou ouvir forró Vou ouvir... Não... Enfim... Pode até passar... Tipo... Aquela... Aquela coisa de... Que eu falei É raqui na veia I culpi aqui na cadeia E blladblada E por sinal que essa é a pior sielfa deide no Facebook Que desgraça Mãããs... Você meio que... Amadurece Não se prende mais a só 5 bandas Voz procura sempre bandas novas Tipo eu por exemplo aqui ó To baixando a discografia do Soundgarden Terminou agora Daqui a pouco eu vou ouvir Eu, por exemplo, as minhas bandas favoritas são Sempre foi e sempre será Porque foi a primeira banda que eu conheci Que me deu esse Que me jogou assim Esse mundo Esse mundo, nossa Esse mundo de drogas Não, porque eu vou contar a história Eu não tinha um gosto musical definido Então lá pra oitava série Assim, mais ou menos em 2009 Tinha um amigo lá Que ele gostava dessas paradas assim E uma vez eu fui na casa dele Fui na casa dele pra jogar, sei lá, videogame Play 2 Aí ele tava me mostrando lá uns clipes Aí me mostrou o Chops ou eu Caraca, achei que era muito bom E é isso, cara Sou Ad, minha banda preferida Embora eles não lancem nada Há bastante tempo, né, porra Desde 2006 os caras não mandam nada novo Mas eu, às vezes em quando, discuto ainda E de novo E vamos para as próximas bandas É, Radiohead Eu me identifico muito, gosto bastante Tem muito a ver comigo Se você ler a tradução da música Creepy Você vai entender Você lê lá e veja aqui Aquela música fala de mim Stone Sour também é uma banda ótima Pra quem não sabe É o mesmo vocalista do Slipknot Mas pelo contrário Essa banda é boa Não que Slipknot não seja bom Mas, porra, é muito Tem algumas, só tem algumas, sabe Tipo, eu só gosto de algumas Não é legal não Matanza Uma banda aí brasileira Muito boa também Da hora Iron Maiden Também gosto bastante Muito legal Disturbid Também é outra banda muito da hora Que eu gosto Tem um álbum Believe Eu gosto de todas as músicas desse álbum Muito legal essa banda Muito da hora Escutem aí depois Lamb of God Também Que é uma Uma banda que quase ninguém conhece Mas é uma banda muito boa também De metal Rock pauleira Escutem aí, ó Lady to Rest Walk with me in hell Broken Hands Headneck Again we rise Escutem aí, porra Você tá fazendo nada aí De bobeira Tá vendo o meu vídeo aí Então acabou o vídeo Você vai lá Vá no YouTube Procura aí as músicas aí Caramba Se você quiser Rammstein Também é uma banda Alemã É conhecida ela É legal também Da hora Full Fighters Muito maneiro também Act Monkeys Legal Nirvana Sinistra Alice in Chains Cabulosa Pure Jam Muito boa, cara O solo da live Da Arrepende Você Ai Ai Vai Felicia Pô Vai Felicia Vai Felicia Vai 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 ACDC Também Da hora Ghost Ou Ghost BC É uma banda aí Muito boa Tem um som diferente Assim Você Já conhece Metallica também Gosta também Muita banda Eu escuto muita banda Tá Eu vou sempre procurando mais Então é isso aí Agora Caraca Agora eu vou Beleza Então é isso aí Agora vou mandar os abraços Para as pessoas Que pediram Caraca Mas eu estou com essa música Tá muito calor aqui Beleza Vamos lá Um abraço Ou um beijo Ou sei lá Para Quem curtiu Quem comentou lá Vamos lá Já se curtiu Ben Steve Lucas Linhares Cleiton Santos Essa é Cleiton Oi Cleiton Piada interna Ligia Ferreti Minha miguxa Lida O beijo Lida Breno Fernandes Gabriel Franco Gabriel Routier Ele mandou dizer que Eu não vou dizer isso Gabriel o Pensador Mentira Mentira Henrique Ferreira E Luiz Henrique Demi Pronto Essas foram as pessoas Que comentaram lá E É isso aí galera Valeu Um abraço para vocês E para os outros também Que estão assistindo esse vídeo É isso aí galera Valeu Isso aqui Generator Headwires Me Ah isso aqui Eu falo umas músicas Do Foo Fighters Que eu ia passar Para você lá Então é isso aí galera Muito obrigado Para sua paciência Para sua audiência Para ser essa pessoa Maravilhosa E tchau E confira o vídeo anterior Da semana passada Valeu Falou Um anime Você vê Você já Vem logo de cara Que é um anime Porque tem aquele Estraço De cabelo Tudo Com Tudo Assim É um Molo Branca É É O desenho Tudo Que é diferente É um desenho Sei lá Magro Porra Tem aquele Estraço Lá Que na cabeça De Merda Tchau